Bom dia cidadãos da internet, aqui é Pedro e nós conseguimos ser bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez nós vamos fazer um vídeo de terraria e vamos fazer em português Meus outros vídeos de terraria foram em inglês, mas eu desisti desse negócio de vídeo em inglês Porque, não sei, eu gosto de falar português, falar português é bom E hoje nós estamos aqui com um adventure map O nome é Escape from the Dungeons, whatever, whatever, whatever E nós vamos jogar e vamos jogar esse adventure e vamos ver como é que é Tem algumas regras, a gente não pode craftar itens, a gente não pode quebrar blocos e não pode comprar explosivos, dinamite, bombas e etc E é isso, essas são as regras e nós temos que ler todos os signs, então vamos ler as placas Você acorda no que parece ser uma prisão A cela pendurada em que você estava parece que foi alguém que está quebrada, está aberta, tem um buraco nela Você não consegue se lembrar como você chegou aqui A última coisa que você se lembra foi sair do trabalho e caminhar para casa Você escuta barulhos de coisas tremendo à sua volta pela prisão Você deve correr e encontrar algo para se defender com Você vê escadas subindo Parece que é a única saída daqui Tá bom, então nós vemos as escadas subindo Vejo aqui as outras celas da prisão Você vê que a nossa cela está quebrada, foi aberta, não sei porquê Então nós vamos sair daqui Vamos ver se a gente tem alguma coisa no nosso inventário Não E já tem um slime ali Ai meu Deus do céu Sai daqui slime Vamos embora, vamos subindo aqui Nossa senhora, conta Em quanto lugar nessa prisão Absurdo Ah, aqui tem uma sala já um pouquinho diferente Tá, vamos continuar subindo aqui Opa, está fechado Eu estava subindo pelo lugar certo e não vi Mediota mesmo Vamos embora Vamos subir aqui Isso E pronto Encontramos a segunda Segunda placa do jogo Por sorte a porta daqui estava destrancada E você consegue chegar na entrada de prisioneiros Não tem nenhum guarda por aqui Está esquisitamente quieto Esquisitamente Vamos embora Exceto pelo barulho aleatório de zumbi Ah, exceto pelo zumbi aleatório ou o olho voador Mas você já lidou com esses monstros toda a sua vida Você vê que a sua única saída é subir de novo Então tá bom Então tá bom, vamos continuar subindo Opa, aqui já encontramos A copa Bronze Copper é bronze? Copper não é bronze Copper é Cobre Eu hein Então nós temos aqui Então nós temos aqui um chapéu de cobre Uma armadura de cobre Uma calça de cobre E uma espada de cobre E cinco poções de cura Que vai ser muito útil pra gente Porque eu espero que nós vamos sofrer um bocado aqui nessa aventura Esse é só o primeiro vídeo Não sei quão longe a gente vai chegar Mas vamos tentar chegar o mais longe possível Pra podermos ir Continuar essa aventura o melhor possível Olha umas guilhotinas Que legal o jeito que o cara fez a guilhotina aqui O pequeno santuário Para a direita Essa placa diz que tem um pequeno santuário Para leste Pelo olhar das coisas por aqui Você está muito feliz que você ainda está vivo As guilhotinas parecem ameaçadoras E você consegue ver as lâminas Você consegue ver que as lâminas estão manchadas de sangue Você se dirige para o pequeno santuário Mas como um bom aventureiro Eu vou dar uma olhada aqui Ver se tem alguma coisa aqui E não Não tem nada de interessante por enquanto Nada que a gente possa chegar Então Nós temos que escapar O objetivo do jogo é escapar Desse mapa É escapar dessa dungeon Então é isso que nós vamos fazer Vamos escapando dessa Vamos tentar escapar dessa prisão Que nós chegamos E tentar descobrir No meio do caminho Uma coisa que eu vejo Eu vejo pouco nos let's play De Minecraft E de Terraria brasileiros É que eles não prestam muita atenção na história Muitas vezes E é algo que eu gosto muito E que eu presto muita atenção Então é isso que eu pretendo fazer aqui Vamos ver aqui a próxima placa Prisão para lá Tá certo Faz sentido Faz sentido Olha aqui tem uma cama Esse deve ser o pequeno santuário Não é tão pequeno assim Mas você consegue ver uma cama lá embaixo E você decide Sentar ali por alguns momentos As estradas As escadas acima de você Você não consegue chegar Alcançar as escadas acima de você Você não consegue pular tão alto Mas a passagem do outro lado Do quarto Parece promissora Então tá bom Vamos aqui sentar na cama E set or spawn point Ou seja Resetar o nosso Nosso respawn Para a gente respawnar aqui Caso a gente morra O que eu não pretendo que aconteça Mas você nunca sabe nada Nunca sabe Então vamos lá Deixa eu matar mais esse slime E a morra desgraçada Vem cá Vamos ver Próxima placa O quarto Sem volta Lendo Essa placa O quarto sem volta Não parece muito promissor Mas já que é a sua Única opção Você decide Por ir Cautelosamente Por esse corredor Essa tradução simultânea Tá pegando Mas vai melhorar Vai melhorar Galera Então tá bom Vamos descendo aqui Porque é o nosso único opção E vamos tentar E vamos ver se a gente chega No quarto sem volta É isso mesmo? Que bizarro The room of no return Aqui temos mais uma placa Vamos em continuação da história Você vê Uma Uma Quina Do outro lado Mas você não vai Conseguir alcançar Então continue indo pra baixo Então vamos continuar Indo pra baixo Matar a A slime Pegar o gel A gente não pode craftar nada Porque essa é uma das regras Mas tá bom Pegar uns gels aqui Uns cobres A gente pode comprar coisa Dos mercadores Então Dos mercadores Dos Dos vendedores Então vai Nossa senhora Isso tá me dando Aflição nos olhos Só de ver O que é isso? Você parece que Parece que você Chegou em alguma Uma espécie de labirinto Você Entende porque Que aquela placa Lá em cima Disse É É Disse que era o quarto Sem volta É Esse 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 labirinto Parece É Fácil de entrar Mas você está Bem seguro Que não será fácil De sair Você corajosamente É Entra E Hope for the best E Espero o melhor Vamos lá Então vamos Vamos tentar Passar esse labirinto Aqui Que droga Eu vou Primeiro vou subir Pra ver se a gente Aqui ó Porque aqui já tá fechado Certo? Então vamos lá Acho que é por aqui O problema é que Essas Essas bricks Abertas no fundo São muito São Muito esquisitas Eu não consigo ver direito O que tá acontecendo Então É Foi complicado De ver A saída Tá É por aqui Ali é fechado Ah Tá Por enquanto Não tá tão difícil Assim não É muita volta É muito pulo Mas só tem um caminho Pra ir Não é que tem vários Caminhos abertos Eu até agora Não tive nenhuma opção De caminho Nenhuma bifurcação Na estrada Quer ver aqui Por exemplo Eu posso vir pra baixo Mas tá fechado Então eu vou pra cima Não tem muita As opções São pra cima e pra baixo E eu Vambora Ah aqui tem a primeira Bifurcação Mas essa daqui Segue por aqui E fecha aqui E eu não quero isso Então vamos por aqui É Por enquanto Tá bem Bem óbvio Isso aqui Ah mas aqui Aqui começa a complicar Ah não Porque aqui tá fechado Também Então é por aqui Viu É só uma questão De olhar E ver onde você tá indo Terraria não é o melhor Negócio pra fazer Labirinto Labirinto Se funcionaria melhor No Minecraft Que é 3D Bom Labirinto bem feito No Minecraft Deve ser divertido Nunca joguei uma Um mapa Que tenha um labirinto No Minecraft Será que tem alguma coisa Ali pra cima Ah não Não tem nada Ali pra cima Então vamos continuar Descendo Pra Não Sem cair no No buraco Amigo Aqui Isso Aqui também tá fechado Vamos pra cá É só Uma parte meio É Chatinhazinha Né Agora sim eu tenho Duas opções boas Aqui eu posso vir pra cá E tem uma Ida longa Mas eu vou Por aqui Eu posso até Aqui tá fechado Ah é bom Que aqui eu consigo ver Tá aqui ali Acho que Aquele lugar ali também Aquela primeira Bifurcação grande Também não dá certo Então nós vamos seguir Não É por lá mesmo Porque aqui tá fechado também Então Se não é por aqui É por ali Opa Opa Um tesouro aqui Amigo Ah eu vou chegar lá Você tá doido Eu vou chegar lá De um jeito ou de outro Até agora Eu preciso Só em todas as bifurcações É Não foi Para Não chegar No tesouro Eu quero Aquele tesouro Quero aquele baú ali Baú dourado Será que tem O que será que tem No baú dourado A entrada É por aqui Tá Mas por aqui tá fechado Ih será que eu Eu perdi a entrada dele Tá Ih gente Eu acho que eu perdi a entrada dele Então o que eu vou fazer agora Eu vou acelerar Essa parte do vídeo E vou correr lá Pra tentar Achar Então eu vejo vocês Daqui a pouquinho Opa Então Pois é Então apesar de eu ter falado Que labirinto em terrário Não era tão difícil E tudo mais Eu consegui Eu consegui perder Uma parada importante Então eu voltei aqui E eu já vou voltar lá Vamos só ler o que tá escrito Na história Aqui Você conseguiu Você conseguiu chegar Na câmara central E encontrou um baú dourado Quando você o abriu Você encontrou Um brilhante balão vermelho Que faz você pular mais alto Você pensa que você Você pensa que você poderia alcançar os lugares que antes eram inalcançáveis Aquelas escadas e aquela esquina ali em cima Você também encontra um estranho espelho E uma estrela E uma estrela mágica Que você sente a energia passar pelo seu corpo Isso deve ser Isso deve ser a energia A energia mágica que você ouviu seu avô falando sobre Um dia O espelho Agora Mostra O pequeno santuário Tocando ele Você será Teletransportado Para lá Olha só Então aqui aparentemente Era o lugar que eu tinha que vir Olha Eu tenho um silver bow também Que é importante Que dá 9 mili damage Flecha de munição Humana crystal Que eu já vou usar agora Eu vou colocar aqui O espelho E usar o shiny red balloon E Tá bom Eu vou Opa Olha que beleza Olha que beleza Esse pulo Esse pulo mais alto Nossa Mas eu quero só agora Tô curioso Antes de De usar o espelho E voltar pra lá E continuar com a nossa aventura Eu vou dar uma passadinha Rapidinha ali no Eu vou voltar pro lugar que a gente tava É Porque eu acho Eu achei Eu achava que tinha alguma coisa ali É Então eu não Não entendi Ou será que Realmente era só um labirinto E eu Fui noob É Que eu já fui noob Eu já fui porque eu errei O lugar onde tinha o tesouro É Mas será que eu fui mega noob E tava indo pra um lugar Completamente errado Porque Tem Olha lá É bastante longo Esse caminho aqui Então não parece que Que seja É Um caminho Completamente errado E agora de noite Fica bem mais fácil Pra ver as paredes Do labirinto e tal Então Vamos Deixa eu só dar uma olhada aqui Ah não É Realmente parece que aqui é só O final do labirinto fechado Não tem Nada de Importante E se é esse o caso Eu usarei o meu Magic Mirror Para me teletransportar Para O meu pequeno santuário E agora Será que nós devemos ir por aqui Ou lá pela Pela Pelo Naquela esquina lá primeiro Hum Vamos ver Deixa eu ler essa placa aqui primeiro Que objeto estranho esse espelho é Você sente que será de grande ajuda Tem Um pouco Uma outra placa Logo em frente Logo A sua frente É Perto de um longo corredor Acabei que eu Cliquei no espelho Achei que a minha espada estava Equipada Mas pessoal Eu acho que é isso Eu acho que vou ficar Por aqui Para esse primeiro Esse primeiro Episódio Nós conseguimos chegar no santuário E pegar um Shiny Red Balloon Eu acho que isso foi Um 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 ponto De 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 Término Do nosso Da nossa aventura Então É isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham se divertido Essa aventura vai continuar Nos próximos dias E também iremos continuar Os vídeos De De Maquinário Para até terminarmos Aquela O jogo também Não se preocupem Se você gosta daquele vídeo Aquele vídeo vai voltar Se você gostou Gostou Se não gostou Já era E Nós nos veremos Amanhã Provavelmente Até mais Seja Bye bye Fui Tchau Vamos lá.